Galera, que interessante. São seis e pouco e as cigarras começam a cantar como se fosse... Tipo, sabendo o horário, né? Da ave maria. Olha aí. Seis e... Seis e três no máximo. Parece que ela já sabe o horário, né? A natureza. Como é incrível, né? Sem contar essas nuvens lindas aí, com esses formatos incríveis. Parece um Pegasus, hein, galera? Aquele da mitologia grega. Olha o cavalo lá, ó. Show, hein? Show, show, show. Breve vamos ter imagens aéreas. É. Ué, parece... Nossa, velho. Parece aqueles filmes de... Daqueles caras, rapaz. Que entra dois robôs. Um bota o capacete, um bota o capacete. Que tem a parada neural. É... Ah, deu um branco agora. Esse é aquele tipo que eles robôs ali que vem, o que é isso? Iegas. Tá ligado? Que eles entram nos Iegas dele e vai lá. É Círculo de Fogo o nome do filme. Aí vem aqueles Iegas e sai daqueles robôzão lá, parece que ele se transforma e vai. Olha, aquele lá parece um Pterodáptico, ó. Deixa eu dizer um pliado pra vocês verem. Esse de baixo aqui, ó. Ó, parece um Pterodáptico. Quer dizer, acho que é assim que se pronuncia, né? Nossa, cara. Que seja a imaginação de cada um, ó. Que louco, meu. Nossa. Ui, tinha que me arrupear agora. Vou ampliar aqui. Nossa, velho. O que é coisa, velho. Eita. Segurando entre mim, velho. Nossa. Travar o foco aqui. Olha, rapaz. Formato incrível. Uchiu.